Música Isso aí pessoal, estamos aqui agora no programa Rocking Show Fazendo a cobertura do sorteio de grupos do Futebandas Né Hernan, passo a bola pra ti agora, já que a gente tá falando de futebol, vai lá Então eu tô com os nomes aqui na mão, a gente vai sortear todo mundo Primeiro diz os nomes pra gente aí, Rafael Nosso auditor Auditor Colocando dentro do saquinho Primeiro que não tem nada no saquinho Então vamos lá Guerra de botões Dread So Young Viola Hood Alcoólico Friendkip Talvez Panamá Bandacura Contato Imediato Zion Hood Ornamental Epicentro Dunner e Dunhell Jorge Nando Jorge Nando Vinhas Noe Ensaio E Vigário Jack Então tá, vamos mexer o saquinho Lembrando que como tem bastante gente ainda organizando os times, a gente pode alterar qualquer nome aí, tá gente? Isso vai conforme vai indo Primeira banda a jogar então Ah é, então se eu tenho um Vem cá, bate Relax Puxa um papelzinho Um papelzinho Trabalho Pode puxar Pode puxar Pode puxar Pode puxar Pode puxar São, não, as bandas que vão se enfrentar daí, já no primeiro jogo vai ser da Mabe contra Ornamental Ah, Mabe vs Ornamental Mata-mata Mata-mata Uma das duas vai sair na primeira fase, pode tirar uma rapaz Ah, de novo, de novo, de novo Evan? Pegue um Não quer mais Ele não quer essa responsabilidade O outro, as câmeras Zion Hoots Zion Hoots vai jogar contra So Young So Young Vou tirar mais um aqui Deixa o saco Neste mesmo Contato imediato vai jogar contra... Panamá Oh, já tirou a mão É Chile, hein? Pior que eu tô dividido entre Panamá e o Corralic Tranquil, não sei ainda Quem é que vai me convocar? Eles que vão convocar o time aí, pô Tá certo Perebo aqui, viu Vai daí da esquerda agora Vinhas 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 Vigário Jack Contra Vigário Jack Preparam isso Tá lançado o desafio Tá lançado o desafio Vamos ver, ó O Corralic Tranquil Putz Tira quem é que tu vai jogar aí, vamos ver Que rufem os tambores No way Vai ser um amistoso, não vai ser um jogo amistoso? Pois é, eles tinham meio que combinado pra ser um jogo amistoso Agora não pode mais, pô Agora ele faz um sorteio Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Mexe bem no saco aí Tchê Um só tá bom, né? Já tira dois, quer ver? Guerra de botões Guerra de botões Guerra de botões, vamos jogar contra quem? Contra o Batman E aí Cura Cura Guerra de botões contra a cura do Igor Isso aí Alexandre contra Igor Vamos pegar mais uma aqui Tira o teu adversário aí, então O que é que nós vamos bater aqui? O que é que nós vamos bater aqui? André sai! Quero separar o lugar É, a rival já começou ali, ó Vamos ver Tira mais um aí Qual é a última? É a última? É a última jogo É o centro É o centro O Denner E o Den Hell É isso Vai jogar contra quem? Vamos ver aí Pode tirar o outro aí Foi só a que sobrou, né? Jorge Nando Jorge Nando Jorge Nando Então o Denner e o Jorge Nando Então repete aí, Hernando Como é que ficou, então? Então, primeiro jogo Mayby contra o Ornamental Segundo jogo Zion Roots contra So Young Ou Free Jack A gente ainda vai ver esse nome do Edinho ali Como é que vai ficar Contato Imediato e Panamá Vão jogar juntos também Avinhas contra Vigário Jack Alcoholic Trend Kill contra No Way Guerra de Botões contra Cura Viola Roots contra Ensaio E epicentro Dunnery Dun Hell contra Jorge Nando É isso aí Então assistam ao próximo vídeo Que vai ser o regulamento então, né Hernando? É isso? Daí a gente vai passar para o regulamento do dia 10 e dia 11 de novembro Ok Primeiro campeonato de bandas na região sul de Santa Catarina É isso aí, assistam ao próximo vídeo Valeu! Valeu! Tchau!